sejam todos bem vindos aqui na feira do gado de águas belas hoje vamos estar fazendo aqui uma pesquisa de preço está sabendo aqui o preço do boi do garrote do bezerro da vaca leiteira aqueles que ainda não é inscrito aí Jairinho aqueles que ainda não é inscrito aí no canal que não se inscreveu se inscreve aí dá uma força comenta compartilha o vídeo vou mandar um alô aí pro antônio do gado lá de ouro branco também vou dar um mandar uma lua aí é para o canal nego do gol e com o padre tônio vocês aí dá uma conferida no canal dele gente colega meu aí você se inscreve aí dá um like e compartilha o vídeo nosso aí certo o vídeo de hoje acompanha o vídeo até o final aí não perda nenhum detalhe do vídeo o dono saiu gente não tem como está sabendo aqui do preço mas eu vou mostrar aqui a vocês aqui na feira do gado hoje tem muito gado hoje em águas belas gente e por conta das chuvas semana passada tinha pouco gado mas hoje interditou os caminhos aí não deu pra pessoal tá trazendo o gado mas hoje tem muito gado aí é muito gado mesmo aqui no outro curral aqui ó o dono tá por aqui também não tem como tá filmando é perguntando o preço mas vou mostrar aí é muito gado quanto tá roubou do gado tu sabe me dizer 270 muito grande tu sabe dizer o preço do leite lá em ouro branco 2 no tanque 2 reais 2 reais o leite no tanque 4300 é só essa tudo que é essa aí 4.300 no vídeo aqui do rapaz 4.300 bonita tem carne já no ponto né se quiser criar também né o gringo não sim vou manter uma correr dessa aí e aí lá outro dizer a genteeupim vê que ele é outro um verbo isso aí sim ese o zé tá com o Intense leitura esse pradilho olha quem tem que oArt jobs ava esse picealo foi vezes a fofa olha aí mal olha olha oente vizes bem aí Olha aí, olha aí. Ele aí, olha aí. Quer separar os dois para você ver? Olha ele aqui, olha aí. Esse é esse outro, mas ele tem que sair também. Olha aí, vamos voltar aí. Vamos voltar aí, olha. Vamos voltar amarelo. Olha aí, vamos voltar. É tudo bem lá, ele é? Acho que é do rapaz aí. É tudo bem lá, ele é? Tá rotada boa. Tá rotada boa. Ele tá vendendo a quanto esses garrogues? Todo preço, né? É... Deixa eu entrar ali, dito assim. É, sem esquema. É uma lua. 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 O senhor tem quantos bezerros aqui? É dele. É dele? Beleza, então deixa eu... 25 garrotas, é macho, fêmea. 9 fêmea. 25 garrotas, gente, aqui ó. 9 fêmea. Aqui ele não quer passar o telefone, mas... Interessado vem aqui na filha do gado aqui de Agoste Velho. Olha aí. O... O que é essa? O que é essa? O que é essa é aquela branca? Bota a branca do outro. Só tem duas branca. Vem ver a branca lá. Vem aqui, vim. Vem ver a vaca aí. Vem ver. Vem ver. Vamos ver. Obrigado.